Uma Alp Desert Hydra Factor New, essa Alp nova aí da nova operação do CSGO, custa menos do que uma Alp Desert Hydra Battlescarriage, exatamente isso que vocês ouviram. A gente não tá falando de qualquer Alp Desert Hydra Battlescarriage, calma lá, tá bom? Uma Alp normal aí, Battlescarriage tá sendo vendida em torno de 6 mil reais, simplesmente porque ainda tem o scope branco até um certo float. Mas depois que a gente começa a chegar aqui em 0.57, a Alp Desert Hydra se transforma naquela que eu falei pra vocês alguns dias atrás, que é a Hydra Black Scope. É uma versão completamente diferente da Desert Hydra, porque a equipe da Two Minds criou essa skin especialmente pra que quando ela se desgastasse, ela ficasse com esse pattern super insano aqui no scope, e conhecida aí como Black Scope. O fato é que existem pouquíssimas com float a partir de 0.57, tá? A gente tá vendo aqui, contando aqui até um pouco mais baixo, tá? A partir de 0.55, droparam só 22, só que em 0.55 ainda não fica tão legal, o editor vai dar um zoom aqui, dá pra ver que ainda tem alguns detalhes que não são em preto. Enquanto uma Desert Hydra Factor New normal tá vendendo por cerca de 17 mil reais, com float padrão aí 0.05, por exemplo. Uma Alp Desert Hydra Battlescarriage com float baixo aí 0.58, por exemplo, tá vendendo por 18 mil reais, mais cara do que a Factor New. A gente teve até uma venda aqui que ultrapassou 19 mil reais, foi nessa Alp Desert Hydra aí 0.58. Muito interessante, na moral, velho, enquanto a Desert Hydra Battlescarriage Black Scope vende por 19 mil, a Factor New vende por 17, no caso até vendeu uma aqui especial, tá? Com float 0.009, com a dele vingou lá no scope, essa saiu por 21 mil, mas sério, se eu tiver que ir pra uma Alp Desert Hydra Factor New normal ou uma Black Scope, eu acho que eu vou acabar escolhendo a Black Scope.